Fala galera, boas-vindas a mais um gameplay de As Cavernas Perdidas de Xalã aqui no canal. Estamos gravando ao vivão, 18 de novembro, indo em uma sequência de dois troféus, vamos ver se a gente manda o terceiro. Talvez finalmente rola algum entendimento aqui com essa edição. Vambora. Vamos lá. Engenhosidade poética. Eu não duvido que esse piratinha seja o melhor, ou será que eu quero pegar o banner? Mas essa carta é divertida, né? Eu real não duvido que o pirata ou o banner sejam piques melhores que engenhosidade, mas eu quero pegar engenhosidade. Quando é que rolou? Cavernas lá, o track. Aí, ó, o link aí no chat. A gente fez o deck de quatro cores de cavernas. Morcego easy aqui. Não tem a ver com caverna, né? Será que a gente vai pegar a sirena, na real? O morcego é muito quebrado, mano. Talvez eu devia não ter pego a engenhosidade no pack 1. Não, acho que eu tô deixando muito pegando a sirena. Tá, eu devia ter pego a sirena. Fuck. Puta, sério? Secando desse tanto. Olha, eu tô real pensando em pegar a Titan Blade aqui. Por que eu não acho que miliciano nem sentinela importam nesse deck aqui que eu tô fazendo? Zoioa. Tô vendo umas poções passando também. Isso aqui é bem legal também. Tô vendo umas poções passando também, só que é bem legal também. Tô vendo umas poções passando também. Eu acho que o Pique-Oi é dispositivo de anestesia ou oferenda. Nossa, isso aqui parece mó bom com o morcego, né? Eu vou pegar oferenda. Opa, reticulado. Legal. Pirata pilhar. Legal. Todas as cartas pretas do pack voltaram. Vou pegar esse eclipsio aqui, namorão. Vou testar uma coisa. Essa carta é meio em deck nesse formato. Tocha. Mais uma vez. A poção tá jogando bem? Não sei. Eu acho que eu não usei até agora a poção. Ospa, eu usei no Morsov que eu tinha Bartolomé. Se roletar umas poções aqui, eu pego e tento testar. Esse eu acho que é onde é que eu usaria a poção. Tipo, eu já tenho... Eu tenho a higienosidade, eu tenho a oferenda, sabe? Vou achar mais umas coisas aqui. Mas eu acho que ainda tem um mundo que eu jogo de zete aqui, talvez. Não gosto muito de espadachim, não. Tochinha legal com o morcego também. Tochinha legal com o morcego também. Como se nunca houvesse, como se nunca houvesse feito, como se nunca houvesse feito. Como se nunca houvesse do final, como se já conhecesse o seu mal, como se tudo fosse novo. Quero ficar mais um pouco. Cavernas, hein? Nossa... Vou pegar esse ídolo aqui no frasco. Legal, ídolo. Cobrinha, peso morto. Fungal. É um aspecto ruim. Fungal. 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 Rock slide. Rock slide. Tocha com death touch. É nice. Verdade. Real. Zoioa com death com tocha é um combo, porque a tocha também liga o descende, mata qualquer coisa e a gente dá um trigger. Marionete e outra lâmina. Marionete e outra lâmina. Lâmina com engenhosidade é muito quente, né? A lâmina é quente com a oferenda também. E Marionete é quente com a tocha e também liga o descende. Mas é, acho que eu prefiro a lâmina aqui. A fita é que a lâmina é ruim contra a tocha. Mas, nossa. Conta uns outros decks também. Esse bagulho é devastador, né? Uuuuuh. Picareta, Raptor. Outra oferenda. Raptor ou Picareta? Acho que é a questão. Raptor é genericamente bom, né? Não sei se isso é um deck de picareta também. Tipo, se eu vou ter tantas criaturas assim pra fazer o bagulho trigar. Picareta é legal com miliciano mais ou menos também. Eu vou pegar o Raptor. O Raptor liga o meu reticulado. Preciso de pelo menos um Dino no deck. Explode, bolha de sabão. Tem um Dino aqui e tem um raio da ruína. Eu pego um raio. Até que esse raio não é ruim, não. Glifângulo. Bartolomé aí. Goblin também. Ouuuuh. Ai, Kevin. Queria mais coisas pra sacrificar. Só tem essa uma oferenda aqui. Se torna... Bartolomé passa bastante. Talvez a galera recebeu memorando de que eu resolve a combinação de cores com a Pioring Hate, né? Artificina. Nossa, eu não tenho criaturas nesse deck. Ah, furada. Eu fiz quatro troféus e um foi de Orzhov. Será que é tão furada assim? Não sei. Acho que eu até estou usando miliciando esse padachinho aqui. A gente já não se importa mais. Na verdade, a gente nunca se importou. Eu não sei. Se você percebeu... Pô... Isso aqui com engenhosidade é uma coisa, hein? Biotre empreendedor. Tipo, até melhora a poção também. Micose da Broderage fica melhor também. Uma chupa cabra. Perfeito. A Broderage... Talvez o Eclipse não vai entrar no meu main deck. Mais uma boa carta de side. Tô com 8 Artefatos. Preciso de mais, né? Tô com 8 artefatos só. Preciso de mais, né? Tá com 8 artefatos só... Preciso de mais, né? Que ótimo. Acho que eu não preciso do Ray of Ruins Segundo Ferenda Ou um segundo miliciano Os Campeon Surveyor Sempre bom Dinotomatom Outro dinossauro Outra tocha Sobrando coisa aqui Nossa, terceira oferenda Três oferendas Esse barulhinho do robôzinho Nossa miliciano voltou Outro dinossauro Outro dinossauro Outro dinossauro Outro dinossauro Outro dinossauro E aí E aí Every other radio No matter where I go I see the same No matter where I go I see the same 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 Oito artefatos, eu queria mais por causa da ingenuidade, posso usar esses idols aqui 11 criaturas Aqui tem a Mikoid, idol, vou botar dois idols E é isso? Essa curva de mana é coisa linda Ok Favor de etalhe, ah, não é ruim, mas não é um artefato e pode trazer um junto, mas tipo ferenda é meio anti sinérgico, sei lá Acho que eu preferiria jogar com pirata se eu jogo a favor de etalhe, sabe? Eu quero encaixar os pirata aqui também, talvez um pirata no lugar desse idol, porque eu quero o máximo de artefatos para a engenhosidade, né? Mas eu não duvido que talvez, tipo, o pirata seja melhor do que a engenhosidade aqui Tipo, favor de etalhe é legal se eu quiser muito atacar, mas eu não sei se exatamente, tipo, o que esse deck ia fazer também, sabe? Tipo, o atacador vai atacar aqui, eu vou grindar, girar recurso com oferenda, ganhar com um miliciano fazendo mil retângulos, sei lá Tipo, eu tenho diário de tarham para grindar Mas vamos ver Tipo, favor não é ruim Eu botaria sem problemas aqui, mas a questão é essa Eu não acho que tem tanta sinergia igual o resto do deck Tipo, tem umas cartas que não tem sinergia aqui, tipo eco, mas é genericamente muito insano, né? Favor de etalhe é ok Se fosse um artefato Eu não estaria usando Eu acho que é isso Tipo, amor Tipo, amor Tipo, amor Tipo, amor Tipo, amor Idegno Oh, pretty baby, I shouldn't have let you go. Oh, I must confess that my loneliness is killing me now. Don't you know, I still believe that you will be here. And give me a sign, hit me baby one more time, my loneliness is killing me. I must confess, I still believe when I'm not with you, I lose my mind. Give me a sign, hit me baby one more time, my loneliness is killing me, I still believe that you will be here. And give me a sign, hit me baby one more time. Nossa, o ponente tá implacável, velho. Chorei por ter despedaçado as flores que estão no canteiro, os punhos, os pulsos cortados, o resto do meu corpo inteiro. A dor vai curar essas lástimas, o choro tem gosto de lágrimas. Oh, fucker. Oh, fucker. A flores cobrindo o telhado embaixo do meu travesseiro. A flores cobrindo o telhado embaixo do meu travesseiro. A flores cobrindo o telhado embaixo do meu travesseiro. A gente pode ficar fazendo um agora, mas acho que travamos o chão aqui com sucesso. Vou descerrar aqui. Eu posso atacar e ganhar um tesouro e comer o tesouro do Ferenda. Eu posso atacar e ganhar um tesouro. Eu posso atacar e ganhar um tesouro. Eu posso atacar isso aqui antes de fazer outra ficha. Vou botar um mapa aqui. Eu posso atacar e ganhar um tesouro. Mas ela me deu pra cá. Eu me deu pra cá. Ela 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 me deu pra cá. Eu não pude tirar isso aqui. Eu acho que é só passar. What she was about to see Why should she believe me When I told her it wasn't me Bet you didn't just fix that But she called me on the counter Saw me banging on the sofa I even had her in the shower She even called me on camera Saw me marks on my shoulder Heard the words that I told her Heard the screen get louder She didn't tell me what's all about Isso aí, miliciano, trabalhando Montou um deck de 54 cartas Mas e aí, deu bom, prezos Mandou o troféuzão aí, na moral Bravo Eu real não recomendo jogar com 55 e 54 cartas Tipo, em retrospecto assim, mas Está dando certo aí, pô, massa E aí, pô, massa E aí, pô, massa É, eu usei 54 porque eu não tinha noção o que era bom e o que não era, mas assim, se fosse para montar aquele deck de novo, eu com certeza te daria várias cartas. Saca, essa é a fita Eu não acho que é uma boa ideia se jogar com aquele tanto de cartas Essa é a fita Mais um, eu tenho mais dois pin I wanna love, I wanna live Por isso que tipo, putz, eu até... Não sei se eu devia ter gravado um disclaimer para pôr naquele vídeo, sabe? No final, falando para a galera não fazer isso Cacete, hein, oponente Por pouco Por... Se o oponente compra duas cartas esse turno, eu tenho morrido aqui Bravo A engenhosidade poética dominou É, mas aí que tá, não foi 54 cartas por ter experiência, foi por falta de experiência por edição Eu queria, tipo, eu teria tirado várias, velho Naquelas 54 em retrospecto Pô, Mad Max, foi o deck da Capitã Sinistra lá Tá lá no YouTube Eu acho que saiu hoje no YouTube Mas essa é a fita Eu tinha que ter botado um disclaimer Não façam isso em casa Senão a galera vai achar que é uma boa ideia, né? Tá, então estamos contra um Celestia Beatdown aqui Não, assim Não é uma questão de você nunca deve usar mais 40 cartas Mas eu acho que a galera não vai entender exatamente o que eu tava fazendo E vai tentar fazer esses decks quando não devia, sabe? Eu acho que essa é a fita, velho É muito fácil você fazer um deck com um monte de cartas de alegre Sendo que não era o correto, sabe? Sim, Lautrec, é? Prontamente Nossa, que delícia I should have told you anything I should have told you everything I should have told you everything Eu podia fazer o Raptor aqui antes de atacar, né? Tipo, é meio ineficiente no mana Mas a gente pune a remoção aqui Ou eu só, tipo, quando a gente ataca Eu acho que eu vou fazer Biltry e Glifâmbulo, viu? Se eu perder isso aqui pra uma Cosmium Blast Foda-se, eu ganho tesourinho com o Biltry É, é isso que eu imaginei Por isso eu queria fazer o Raptor Mas eu vou gastar 4 mana aqui E... Fazer um tesouro no fim do turno Ok, próximo turno eu tenho o Raptor e a Braid Se eu comprar um terreno do topo eu já dou um looting também Petrificou o Glifâmbulo aqui O Diário O Diário Meu querido Diário Meu querido Diário A gente não quis dar a explosão de Cosmium Diário Sacrificar o Glifâmbulo Não, essa é a fita Olha, se você tem... Se você acha que é mais legal jogar com 60 cards e 40 vai na fé também Que isso é pra te impedir, né? Eu lembro desse deck aí, Mad Max que você mandou Brabo demais, mas é, tipo... Entenda que você tá se prejudicando meio que de graça, né? Não só faz as coisas de alegre, tipo... Tipo, não fique... não ache ruim se não der bom, sabe? Porra, que achou legal o deck de 54 cartas que quer montar, vai na fé Só não vai depois falar Ai, mas eu vi no vídeo do Migocheiras e deu certo, tipo... Tô recomendando não fazer isso, sabe? Isso parece a mente, mas enfim... Faz o que você quer Ah, eu vou pagar 4 de vida pra comprar duas cartas, né? E fazer um mapa Ah, ela não trigou porque eu sacrifiquei Uau! Então você não perde 4 de vida se você sacrificar o Raptor pra oferenda Legal Boa interação Nossa, eu nem reparei naquilo rolando, tipo... Se divirta, exatamente, porra Faz o que for te divertir mais, sabe? Maybe I'm just blind Ai... Porra, com essa mão aqui, eu acho que é impossível a gente perder no Celesi, né? Na moral, né? Um 2-abrede e um eco na mão E essa... 5-4 em jogo 4-4 Credo! Ah, essa foi a match 1 Tá... 0-3 ... 4-1 Então, não dá para ser... Exatamente, ó! ProCobrid já respondeu, já, Surjão Mas, é... Não... Porque a carta nem tá mais em jogo a hora que você... O imponente ativou, já foi. Não pode mais dar alva, ela nem tá mais em jogo. Só com a rara azul mesmo. Aí a rara azul tira a coisa. O imponente craftou, se usou a rara azul já era. E foi exilado como custo e tal. Quando a gente não fizer nada aqui, a gente passa com a braid up. Maravilha. É assim, o que tá antes dos dois pontos é o custo da habilidade. Você não responde o custo. Aqui é a mesma coisa. O imponente ativou, veio. Não dá pra você responder destruindo o veio porque já foi sacrificado, saca? Já tá no cemitério já, a hora que você pode fazer alguma coisa. E craft é a mesma coisa. Antes dos dois pontos tá o custo, né? Exilar as coisas é o custo. Eu quero gastar a braid nessa criatura medíocre aqui. Eu acho que não, né? Se o oponente quiser ativar o explore aí eu uso um peso morto no próximo turno e faço outra coisa e boa. A analogia é, já foi pra mente, não tem flagrante. Meu Deus. É. Não tá errado. Além da beira. meu Deus. Eu acho que. Eu fui atrás que tem que ver a reflections da história de się. Porque nós somos os que querem tocar Nós queremos ir, mas não queremos ficar Nós somos os que querem tocar Nós somos os que querem tocar Nós queremos ficar Mas não queremos ficar Não, não seja o que é, por favor Fuck Ai, é foda, hein? We lose ourselves when we find it all, cause we are the ones that wanna play, always wanna go, but you never wanna stay. Dá um tempo aí, oponente. In the sky, when you look small, mind you free your eyes. Ah! Eu precisava muito que o oponente não fizesse uma criatura aqui. E... Não sei o que dá pra fazer aqui. Hum... Tirando voltar no tempo e comprar o terreno no turno que eu precisava. Acho que eu posso dar a braid, a braid chumpar. Eu teria que comprar exatamente a outra lâmina se a gente faz isso. Sei lá, vai que elu ataca e entrega uma criatura aqui. Não, mas eu tenho que chumpar, eu não posso. Tem que tomar dois de graça também, né? Vamos comprar exatamente de Team Blade. Tem uma oferenda. F***ing miliciano. Já era, né? Só mostrei meus dois abradinhos de à toa, né? Esses Idol parecem meio ruimzinho contra essas... Chunker. Tipo, eu posso trazer o Rock Slide e o Ray. Vai piorar um pouquinho a higienosidade. Mas tá tudo bem. Que mané na fora, só um maybe. É... Take it on... Take it on... Até que miliciano com Glyphambula é bem interessante, né? Eu não acredito que isso é ruim. Slit na minha frente é tudo que eu tenho. Vamos lá. Team Blade já piorou com esse caracol um dos trezentos por cento, já. Take me on the other side. Take me on the other side. Aqui. Tá tudo bem? Você tá tudo bem? Tá tudo bem? Corta uma lenda, oh Ideia, nota 10 I don't believe it's bad Blade, peso morto, raio da ruína Talvez a Blade era mais, talvez o peso morto era mais esquema que a Blade O que eu vou atacar aqui, a gente vai querer bloquear e trocar I'm having trouble breathing You're getting on my chest I sure could use the rest Leave me Amém 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 Esse pai podia ter feito o peso morto antes, né? Se o oponente tiver um jeito de assimilar uma agora, o instant speed, eu tô no sal. Blade ligada fazia, ligava o encantamento fazendo dinossauro, o quê? A Blade fazia um dinossauro, é verdade. Se eu tivesse guardado a Blade, tipo, tirado o peso morto, era um dinossauro. Aqui na real eu tinha que ter batido com o Glifâmbulo também, velho. Eu fazia o peso morto antes do combate e atacava com o Glifâmbulo, dá dois de dano a mais, eu não ia virar aqui. E aí Amém. 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 Nossa, devolveu o caracol para a mão. Interessante. Ai. Mãe. Me olha daqui. Uh, diário. Tchau. 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 Fala, gente From the mountains . . . . . . . . . Keep your prices down . . . Feed you to the high . . . To the Daily Mail . . . Together . . . Together . . . Nossa, eu to me sentindo jogando de gato e forno . . . Só que no draft . . . You made a mistake . . . Temos até um miliciano de reserva já . . . Vai matar um miliciano . . . Ha! . 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 Não vou mostrar que eu tenho dois milicianos. 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 E aí, qual que é a chance do oponente? Eu tenho que fazer a lâmina aqui, né? Ah, eu posso fazer o upgrade também. Eu não quero lutear nada. Eu gosto de falar por horas. Só vai agora. Foda eu desfossilizar, que eu sei que inevitavelmente está vindo, né? Quando essa galera não tem as coisas... E aí, Vitor, rapaz. Isso aqui toma o Além da Beira, mas... Esse livro aqui, eu acho que é mais importante eventualmente para a gente grindar. Just go ahead, man. One has diamonds in his pockets. That's what's it now. His one. He wants to buy your rockets. Ain't it is it now? Marry him. Marry me. I'm the one who never came to see. I ain't got no future. Our family tree, but... I know what a place I love to be. I know what a place I love to be. And if you... Won't you call me, baby? Just go ahead. Now, if you... Like to tell me, baby. Abre de... Pesado, né, Lu? Você também, My Angel. Você também. O que rolou? Uma mina morreu de calor. Literalmente. Então, peso morto aqui. Eu tenho 7 de dano. Faço Raptor. Lu vai a 4. E eu viro Raptor e a lâmina ainda. E eu viro Raptor e a lâmina ainda. Então, isso eu devia ter descartado o morcego pra tentar achar outro, sei lá, um miliciano reserva. Matou o Dino. Matou o Dino. É, eu acho que eu devia ter descartado o morcego só pelo fato de eu não poder fazer, tipo, o morcego e o diário no mesmo turno. Bom, eu ainda tenho mais um looting aqui, né? Vou comprar uma carta e vou dar mais um looting. Ah, sim, beleza. Pronto, acabou. É só jogar as duas coisas e virar tudo, né? Hack dos milícia. Ah, moleque! Ah, tem mais uma match ainda. Por que que eu tava achando que essa era a final, velho? Ai, vamos lá. Bora. Saideira. E aí, vamos lá. Não dá a Braid aqui, mano. Tá bom, mamãe. Tá bom, mamãe. Pode ter virado os dois coisas, né, na real. A miliciana é insana, velho. Não quero ser meu amigo não mais. Mapa, ok. Quero ser alguém de outro lado. Vamos começar a empreender aqui. Um, dois, três, quatro, cinco. É melhor fazer o dinatômato, né, na real. É mais dano, né, do que começar a empreender aqui. Não me esquece. Não me esquece. E aí, só no Descubra, oponente! Descobriu a mina do Discover, tá? A day and the life of someone else! Oh, I'm a hazard to myself. Don't let me get mad. I'm my own worst enemy. It's better than we know yourself. Joguei o Qualifier, joguei hoje e fiz 0-2. Eu já tinha vaga direta hoje por causa do Arena Open. Eu fui de Wizards, perdi pra um hack dos mid e pro deck lá, pro Abisan de combo de Sunwise. Pareceu bem quente aquele deck de Sunwise, que usa Bartolome com esquilo também. Parece que o deck melhorou bastante com o Bartolome. A pressão que eu tive. A pessoa também usa Viagmoth. A pessoa também usa Viagmoth. Eu vou fazer Viagmoth. Vamos começar com o Glyphambulo. Eu vou ativar aqui. Dar um Looting. Reticulado. Ah, eu queria dar uma Pra não tomar uma paradinha de surpresa That escape from my mouth Bom, eu vou criar um tesouro no fim do turno com o Biltree Mino 2 aqui All I wanted was you All I wanted was you Vou matar você Quando a gente não explodir num discover aqui, né? Dimir é legal? Dimir é legal Eu tô achando que preto não é tão ruim quanto parece, não, se pá Sei lá Jogando com esse deck preto aqui Uhul All I wanted was you Então, o oponente aqui tá de RG Deck verde, eu tiro os Idols E boto o Ray e Rock Slide de novo Econometh 2 All I wanted was you E aí E aí E aí E aí E aí Tchau. Se eu for descartar seria o outro Glyphambulo, eu acho. Não quero descartar o terreno. Vou descartar um Glyphambulo. Joga um cemitério no meu... Joga um artefato no meu cemitério. No próximo turno a gente tem Miliciano Biltre, mesmo que podemos botar um bloqueador, como o Dinatomaton no caso. Eu já posso ativar já e trigal. Eu teria que descartar o peso morto, né? Pra criar o tesouro, mas eu quero muito esse tesouro pra poder fazer uma oferenda no próximo turno. Vou tirar uma olhante. Vou tirar uma olhante. Tchau. Esses chonchers aí, velho. Tchau. Tchau. Sou passageiro. Rodo sem para. Rodo pelos subúrbios escuros. Eu vejo estrelas saindo do céu. É o clário vazio do céu. Primeira emoção, né? Entre no meu carro. Tchau. Nós vamos rodar. Seremos passageiros da noite. E veremos a cidade em traços. Cadê minhas emoções? É que desfossilizar não é uma carta genericamente boa também, né? Olha lá o treque. A gente tem essa questão assim rolando. É que quem faz o sacrifício nessa edição são os espanhol, né? Tipo, o Vito, a oferenda fanática. Ele olha pela janela e o que ele vê. Oh, não dá pra comprar uma remoçãozinha. Que desespero. Lighting Blade é um começo. Morcego. Esse Vito é de Xalã mesmo. É que ele é do continente de Torrezon. Tem um outro continente que chama Torrezon. Que é onde os vampiros vivem. Que é tipo a Europa da nossa América. De onde vem esses colonizadores safados aí. Eu preciso comprar outra lâmina essencialmente, né? Um canal maneiro de lore que eu recomendo. Formato for fun. Do Rafa. Brabo demais. Procura lá no YouTube. Ele conta tudo as lórias. É bem da hora. Quer dizer, eu digo, eu nunca assisti, mas ele manja. Ele manja, ele passa as lórias. Eu leio as lórias mesmo. Mas ele conta a história pra galera aí que não tem acesso por alguma razão. Ou prefere, ao invés de ler, ver alguém contando e tal. E ele é muito brabo. Ai, 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 ai. Uh, que draw. Nossa, velho. Nossa, que safadeza isso aqui, hein? Você que já esteve no céu. Eu não quero ficar sem criatura virada, tipo desvirada, porque eu morro pra isso aqui. Se o oponente comprar, tipo, um pump. Então, eu vou deixar o meu, o meu glifâmbulo aqui de boaça. Que é a minha criatura mais dispensável aqui também, né? Então, se o oponente quiser usar isso aqui pra trocar no glifâmbulo, paciência. Eu perco o looting. Você vai ficar de 5 adestia ou não? Existe provas e músicas novas até que o mundo gire ao seu redor. Vou falar... Não é nada. Vou falar que você não tem casa. Vou falar que você não merece, que anda bebendo e está perdido. Não importa o que você dissesse. Vou falar que você usa drogas e diz coisas sem sentido. Se eu for ligar... Não faço nada. Ah, mas nem tem graça, Gregory. Pô, eu vou juntar duas em comum e vou... Qual que é a graça? Juntar duas em comuns boas. Não é a mesma coisa que se vender pôr, né? Eu acho que você não entendeu qual que é a proposta. Vem depois. Vem depois, né? A gente estava juntando umas paradas questionáveis e fazendo uma parada maior que a soma das partes, né? Aí ainda era engraçado, sei lá, agora, pô, picareta indestrutível. São duas cartas que você vai usar anyway, você não está... Como é que fala? Uh, fuck! Nossa, ganhar um de vida aqui do morcego é tudo, hein? Vou ganhar um do sepulcro também. A gente tem o letal aqui. O oponente vai a quatro. Três. Um. Aí eu posso, tipo, ativar, flipar. Ativar de novo. Não dá, né? Tipo, se eu tivesse comprado qualquer coisa, dava, né? Mas aqui não dá. Então a gente pode achar um pump e me matar. Vai ser bem chato. Se isso acontecer... Bom, tem que pagar mana pra eu, tipo, não morrer aqui, né? Tem que gastar quatro mana, então teria que ser um pump menos disso. Tipo, eu posso até chumpar aqui com o miliciano, com esses dois sepulcro. São iguais os meninos satisfeitos e as meninas querem mais. Sonhos caem. Como chuva é tarde demais, eu não consigo dizer não. Hoje à noite tudo pode acontecer. Esclarece o que o dia escondeu. O que o dia escondeu. Meia-noite, noite inteira, três, quatro, cinco da manhã. Eu vou embora. Descubra! Já era. Cacete, velho. Três drafts, três troféus. Das nove partidas, oito foram dois a zero. Só teve um dois a um, que foi a match dois dessa aqui contra o Golgari. Então a gente ganhou 18 jogos hoje, só perdeu um. Que é isso, velho. Virou a chavinha da edição, hein? Depois de fazer oito, dois, um seguido. Virou alguma coisa aqui. Vamos pra cima, velho. Da hora. Da hora. O moral voltou aqui nesse canal. Então eu tenho até que botar umas cartas pro lado aqui, né? Pra poder tirar um print. O campeão voltou. Glória. Então tá aí, galera. Esse é o nosso deck. Hack dos... Hack dos miliciano. Artefatos. E o escambau. Tem esse espaço, então. Hack dos sacrifice. Bom demais. Bom demais, né? Essa cartinha rodou legal também. Apenas que a gente só comprou, acho que na primeira match só. Depois não viu mais. Mas cartinha funcionando bem legal. Mas é, esse é o famoso hack dos miliciano. Valeu, galera que acompanhou essa gameplay. A de sacrifice existe e pode te machucar. Oh, yes. E até a próxima gameplay. Valeu. Valeu. Obrigado.